Ok, ok, você vai ver agora quem anda deixando a Geise Arruda de olho muito bem aberto. Quem será? É gringo. Eu quero começar te parabenizando. Depois que você fez um ensaio, até o TV Fama estava lá, mas depois a gente viu o resultado das fotos, que você estava de costas. Que belo bumbum, Geise Arruda. Muito obrigada. Arrasou. É, são atributos que eu tenho, né, daí da minha mãe. Geise, já que você tem esse atributo tão assim, formoso, né, bem bonito, não, tá tampadinho, mas tá, né, a gente lembra dele. Você colocaria ele, por exemplo, no seguro? Eu já recebi propostos, assim, de pessoas, ah, você quer colocar Metacry ou Hidrogel? Eu falei, Deus me livre, eu morro de medo dessas coisas. Você já tinha medo antes de colocar, por exemplo, o Hidrogel, como a Andressa colocou na perna? Você já tinha medo antes dela ou veio depois do caso? Veio depois, né? Eu acho que a Andressa serviu de grande exemplo aí pra todo mundo. É verdade. E se eu já não colocaria antes, agora muito menos. Então vai agachar a gata e reza pra Deus aí ajudar. E essa mudança da Andressa? Não sei se a gente já alguma vez na vida conversou sobre isso, Geise, porque a gente tá falando da Andressa, que foi uma mudança totalmente radical, né? De mulherão, sexy, sensual. A Bela recatada e do lar, agora ela cozinha, não é? É, literalmente, né? No começo, sinceramente, eu achei que era uma ação de marketing, porque a Andressa, gente, é uma das pessoas mais, era, não sei agora, uma das pessoas mais marqueteiras que já existiu na mídia. No começo eu não coloquei fé, não, mas agora já se passou tantos anos, ela já se firmou tanto, né? Então agora ela tem o meu respeito. E a minha admiração também, né? Porque ela se transformou e ela provou que dá, sim, pra você se tornar um ser humano melhor. Com tantas mudanças, Geise e a Ruda tão gata, tão bela, tão formosa, com esse derriere maravilhoso, você busca um marido ou uma marida? Enfim... Marida, por que não, né? As ruas de rosa, acho incrível. Você casaria de rosa? Eu vou casar de rosa, senão eu não caso. Caso a gente entrar no Tinder, né? A gente entrar no Facebook, vai no cinema, dá uma namorada, sem compromisso, cada um na sua casa. Eu acho que só te vi em um relacionamento sério, acho que de uma vez. Pois é. Uma moça que dá uma bloqueada em relacionamento sério. É que eu escondi de você. Eu tenho, né, alguns crush. Acho que tu gostou que se abalaram. Geise e a Ruda, você tem um crush famoso? Ai, meu Deus. Não, que ele saiba não, né? Porque é o chão, que a pessoa tem que saber que é crush. Você, com certeza, deve ser crush de um monte de gente que você não sabe. Ai, tem uns meninos lá na internet. Uns tarados. Tarados? Sou. Sou. Não, mas quando eu... Sou. Mandou. Sou. Sou. Acho ótimo. Enrolou e não falou quem é o crush famoso? Não, já tive, não tem mais não. Será, Blu-Blu, o Prisby? É o Vin Diesel, mas eles não sabem que eu resisto. Se eu tivesse, assim, ele aqui, eu casava. Tinha cinco filhos com ele, tudo carequinha, assim. Eu entendi. Ele é, assim, o homem que eu fico nervosa, eu fico arrepiada. Coloca aí, eu e o Vin Diesel, um coração. É o homem que ele ouve. É o homem que ele ouve.